Hoje é sexta-feira, as informações policiais estão chegando aqui no YouTube, no Facebook e também no site da Najuá. Destaque de hoje são suspeitos do assalto à agência dos Correios de Imbituva, que foram encaminhados à delegacia ontem. Continuando essa onda, vou falar dos furtos e roubos em Irati, nessas últimas horas. Mas antes, quero falar que na Lanchonete Subúdica, aí no centro do ladinho do posto, na 15 de novembro, você pode fazer o seu lanche lá, pode pegar a sua porção lá, ou você pode pedir que eles fazem o disque entrega. É só ligar no 999-184896, ou ainda no 3422-8333, Lanchonete Subúdica. Lanches, porções de bebidas, lá no local, ou você pode pedir no disque entrega. Lanchonete Subúdica. Olha, vamos aos furtos então, na localidade de Mato Queimado, o morador saiu de casa para ir à igreja. E apenas 40 minutos depois, ele voltou. Tempo suficiente para o ladrão arrombar a residência e levar uma TV de 24 polegadas. No trajeto de volta para casa, lá da igreja, o morador encontrou uma moto XL branca, onde o condutor estava com algo encoberto, enrolado em um cobertor. Não se sabe se pode até ser essa TV que foi roubada lá. Ainda no interior do município, na localidade de Papuandos Fiore, o morador também se ausentou da residência, a porta foi arrombada, o guarda-roupas foi revirado e do local levaram uma espingarda CBC calibre 32, com 5 cartuchos. Na rua Natalina Tonialboff, no loteamento Pabes, o morador se ausentou entre 12 e 17 horas. Ele se ausentou da casa para trabalhar. Retiraram duas telhas lá do telhado, arrombaram parte do forno e levaram uma TV 42 polegadas, marca Philips, preta, uma garrafa de uísque e uma balestra com duas flechas. Na Avenida das Torres, no Jardim das Américas também, a mesma situação. O morador saiu da residência no período da tarde, entre 13, 12, 13 e 18 horas, e a janela da frente foi arrombada. Levaram lá na casa roupas, calçados, levaram louças e também uma TV Filco 29 polegadas, na cor preta, aquela TV de tubo. Na Rua dos Lírios, no Jardim Planalto, em uma residência, moram os três filhos com a mãe, onde, por diversas vezes, houve discussão entre a filha e o filho, os dois irmãos. Porém, ontem, o filho acabou agredindo a sua irmã fisicamente. Como houve interesse dela em representar contra ele, o mesmo foi encaminhado, então, para a delegacia. Na Avenida Doutor Lourival Fornazari, lá no Conjunto Joaquim Zarpelon, uma mulher relatou que o ex-marido foi até a residência dela, ameaçou-a, tentou agredi-la. Quando uma vizinha viu ele lá no local, lá na casa, ela foi ajudar a sua companheira, a sua vizinha. Aí, ele acabou se evadindo do local e não foi encontrado. Onze da noite de ontem, na 15 de novembro, no centro, moradores estariam causando perturbação do sossego da vizinhança, com barulhos e algasarras. No Rio Bonito, na esquina da rua João Cândido Ferreira, com a Paulo Xisto, policiais militares estavam lá fazendo o patrulhamento, quando observaram que uma caminhonete preta cruzou a preferencial em alta velocidade, quase colidindo com a viatura policial. O condutor não obedeceu a ordem de parada, fugiu, policiais militares acabaram fazendo um cerco, lá no... com o apoio lá de outras viaturas. E na rua Domingos da Luz, o condutor dessa caminhonete foi abordado. No veículo estavam duas pessoas, onde tinha uma garrafa de bebida também. O condutor, de 23 anos, ele declarou que tinha ingerido bebida alcoólica. E por isso, em flagrante, foi levado para a delegacia. Já o carro foi recolhido, a caminhonete, porque a tarjeta estava irregular. E às 9h20 de ontem, dois homens armados, usando capacetes, invadiram a agência dos Correios de Imbituva, deram voz de assalto, levaram o dinheiro e fugiram numa moto Honda Twister Prata, a qual foi encontrada, posteriormente, lá no bairro BNH, estava escondida na Matagal, coberta por vegetação, para esconder ela mesmo. Só que foi descoberto, foi recolhida essa moto, e os policiais faziam um patrulhamento pelo bairro Brasília, depois, ontem à tarde, e acabaram encontrando dois suspeitos. Um já tem antecedentes lá, passagens pela polícia. Aí os dois foram encaminhados, os dois suspeitos encaminhados, até a delegacia suspeita de praticar esse assalto lá em Imbituva, na agência dos Correios, ontem pela manhã. Era o que tínhamos as informações policiais para esta sexta-feira, aqui no YouTube, no Facebook e site da Najuá.